Desafio interage com cofetes na caverna da Rave, vamos lá, 7.000 XP, let's go e vamos lá. Não esqueça, vem em loja de Fortnite, aquilo que lá embaixo é o Apoia no Q2, o código Gabriel Jeff, na loja, eu vou ficar muito feliz nesse vídeo demais, que Deus abençoe todo mundo que está me apoiando, e simbora, vamos lá então, completar esse desafio, partiu. Galera, já estou aqui dentro da partida, basicamente o que você vai fazer é marcar na caverna da Rave, você vai cair lá dentro pra gente conseguir completar esse desafio. Eu vou torcer pra que eu consiga fazer nessa partida, só que eu acho muito difícil, porque, pô, estou fazendo um desafio e enquanto eu estou fazendo um desafio tem a galera tentando se matar, então talvez que eu faça seguir em duas ou três partidas, não sei, mas vamos que vamos, bora ver o que vai acontecer. Lembrando, eu tenho um canal de realidade virtual, se chama Gabriel Véi, depois dá uma passada aí, beleza, está na descrição e tamo junto, vocês querem ver que vocês vão curtir o canal de realidade virtual chamado Gabriel Véi, está na descrição. Bom, já estamos chegando aqui, basicamente a gente vai entrar aqui, ó. Entramos, 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 a gente vai pegar os confetes, primeiro confete também aqui, segundo confete está aqui embaixo. Aqui, ó. Agora o terceiro confete está bem aqui, é, provavelmente eu não vou conseguir completar por causa desse mano chato aqui, verão. É, vai dar ruim. Ok, agora o último, o último não, o outro está ali na frente. É. E vamos repetir o processo, né, porque o ser humano lá me matou. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá, basicamente tem um aqui na frente, que eu estou conseguindo ver para cá, ó. Para qual lado que é? Calma. Ó, tem um aqui, ó. E tem outro que está ali na frente. Aqui, ó. Tá, eu peguei. Tá, só que ele não está... Meu Deus do céu, velho. Tá, basicamente eu peguei ali e não está contando, mas vou voltar para o lado para ver se contou. Então, partiu. Contou. Tá lá, desafio completo. Ele não contou visualmente, mas deu certo. Porque, mano, acho estranho. Eu tentei pegar o último local e ele só tentou pegar e o negócio não sumiu e não contou. Mas, voltando para o lobby, tá aí, ó. Contou o desafio. Bem simples, bem fácil. Não esqueça. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, se possível. Os códigos GabrielGF na loja. Eu vou ficar muito feliz, se me ajuda demais. Que Deus abençoe todo mundo que está me apoiando. Como a forma de atribuir a ajuda no desafio. E agora, clica lá na direita. Aqui na tela está aparecendo um vídeo ali, na direita, embaixo. Que é meu vídeo de realidade virtual lá do canal Gabriel VR. Dá uma passada lá que vocês vão curtir. Tamo junto. E é isso. Fique com Deus. Até a próxima live. E clica lá no vídeo, na direita, embaixo. A Anais falou e fui. Tchau.